Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Estamos começando um vídeo pesado, hoje a gente vai lá comprar pipa, mano, de polo Pra quem não sabe aí meu polo finalizamos, totalmente pintado, totalmente meu carro novo, né rapaziada Reformei ele inteiro, como vocês podem ver que tá brilhando demais Então rapaziada, a gente vai começar esse vídeo pesado e a gente vai tá indo lá comprar pipa, mano Com o meu polo, velho, a gente vai tá comprando pipa com polo e a gente vai fazer vários vídeos top, rapaziada, top Então mano, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo pra fortalecer Essa pipa aqui, rapaziada, falar a verdade pra vocês, essa daqui eu catei em cima da casa E a gente vai tá comprando outra pipa lá e vou tá comprando linha também, que eu também não tenho linha pra soltar ela, né Vamos acompanhar no vlogzão e é nóis Então a gente vai tá indo lá na onde vem de pipa, lá pra gente tá comprando as pipas Tô com a pipa aqui, ó, só que eu vou comprar outra, vou tentar ver uma diferente pra mim fazer rabiola e tal A gente vai tá soltando essas pipas aí, hoje ainda, mano, eu vou tá fazendo um vídeo brabo pra vocês Nossa rapaziada, cheguei num lugar, só que eu esqueci a máscara Vamos lá em casa, mano, a gente vai ter que voltar lá em casa pra pegar a máscara e depois voltar no lugar, mano, você é louco Nossa, eu não acredito, cara, que eu esqueci a máscara, velho E é isso aí, mano, vamos lá em casa lá pegar e já já a gente volta Rapaziada, acabamos de comprar as pipas, mano, tô com três pipas top aqui, rapaziada, ó Essa azulzona aqui, ó, braba, curti pra caramba, mano, vamos ver se ela pega pressão E depois eu comprei uma raia, das pequenas aqui, ó, também, rainha da hora, curti pra caramba também E tem essa grandona também, né, rapaziada E, mano, nossa, não vejo a hora de tá indo lá soltar pra ver Comprei essa rabiola também, rapaziada, ó Comprei 200 jardas, comprei dois rolinhos de linha Eu também não vou soltar lá nas nuvens também, né, rapaziada Então eu comprei duas de 100, de 100 jardas E essa rabiola, mano, comprei três rabiolas de 5 metros cada uma Isso aqui é 3, 5 metros, o cara falou, não sei se é 5 metros não, não parece, mas Se ele falou, né, vou ficar duvidando, não vou nada Então, rapaziada, mano, a gente vai tá indo num lugar soltar A gente vai dar um rolezão com as pipas aqui primeiro, né E a gente vai tá me organizando pra gente tá indo soltar num lugar E, rapaziada, mano, os vídeos tá vindo brabo demais Eu vi que bastante pessoas que pegam os vídeos de pipa, mano Tá pegando bastante visualização pra caramba no YouTube Então eu gosto pra caramba uma coisa que faz muito tempo, mano, que eu não solto pipa Então, rapaziada, a gente vai dar um rolezão com as pipas aqui Vamos tá indo embora E, mano, vai vir muito vídeo top, cara Eu tô planejando uns vídeos com essas pipas aqui, mano Que vocês vão saber logo, logo, mano, nos próximos vídeos E é isso aí, mano Bora pro vídeo, é um pesado do carro vlog E sim, né, mano, a gente vai fazer um carro vlog com as pipas, né, mano As pipas aqui do lado Rapaziada, faz muito tempo, mano, que eu não solto pipa, cara Muito tempo mesmo E a gente vai relembrar aí O tempo que a gente soltava, mano Isso é louco Eu acho que é o primeiro vídeo do canal, assim, que eu faço Indo buscar pipa Indo comprar pipa, né, cara Eu nunca tinha feito esses vídeos E, cara, eu acho que essa azulzona aqui vai pegar uma pressão do caramba, hein Não vejo a hora, mano, tá soltando Isso aqui é brabo, hein É o Icariocona, mano Eu tava com um negócio de linha lá pra enrolar, cara Só fechar o vidro aqui Porque vai entrar poeira, mano E o que que aconteceu, rapaziada? Minha mãe jogou, mano Jogou os bagulho que eu tinha pra enrolar a linha Então eu vou ter que pegar alguma Alguma garrafa, alguma coisa que tenha lá pra enrolar essa linha aqui Mas, cara, faz muito tempo, rapaziada, que eu não solto pipa, mano Faz muito tempo de verdade Eu acho que vai fazer uns dois, três anos que eu não solto pipa, cara E faz isso aí E, cara, a sensação de tá indo lá comprar Mesma sensação quando você tá conquistando alguma coisa na sua vida, tá ligado? Comprei, mano, tá mó felizão aqui olhando pra elas toda hora E... Nossa, mano, eu curto pra caramba, velho Eu curto pra caramba essas coisas E a gente tá de férias, né, mano? Então a gente tá aproveitando pra fazer vários vídeos Então, rapaziada, fortalece demais A gente nessa caminhada monstra Mano, humildade sempre é a chave pra você conquistar qualquer coisa na sua vida Seja humilde sempre, mano Não queira ser maior que alguém nessa vida Porque nessa vida a gente não leva nada, tá ligado? E, mano, vocês vão abrir muito a porta, mano Seja qualquer sonho que você tenha na sua vida, você vai chegar Então as coisas que eu tô conquistando Fiquem felizes Porque, mano, isso aqui é tudo trabalhado Nada foi dado E a gente tá se correndo atrás pra conquistar cada dia a mais E, cara, eu fico muito feliz também Quando eu vejo um inscrito falando que vai conquistar o seu polo naquela semana Ou que tá conquistando o seu carro naquele dia Que tá assistindo o meu vídeo E que eu fui motivação Cara, eu fico muito feliz com essas coisas aí Me anima demais, cara Me anima demais, de verdade E... Tamo aqui, velho Com as pipas aqui O polão brabo Conquistamos o PCzinho também brabo Muitos falam Ah, você trabalha em mercado, mano Só pode ser dono Eu vi um comentário esse dia Não, rapaziada Trabalho duro também Não fique esperando As coisas caírem do céu pra você, não Não fique esperando sua mãe Seu pai te dar dinheiro pra você conquistar as suas coisas, mano Vai pra guerra, velho Vai trampar, mano E você vai ver as conquistas vindo, mano Entendeu? Então é isso aí Tamo aqui com as pipas Cara, esse maranhão aqui vermelho aqui, ó Eu acho que vai pegar pressão Vai ficar forte pra caramba na linha Por causa do vento Tá mó ventão aqui na minha cidade aqui E pelo tamanho dela também, cara Eu tô achando que a linha não vai aguentar, não Não sei Pode ser que aguente Pode ser, mas pode ser que não aguente também Então é isso aí, rapaziada Bora pra casa Vocês vão ver vídeo novo aí, mano Vai ver vários vídeos novos vindo no canal E eu acabei de soltar um, mano Acabei de soltar um vídeo Já tô estralando no outro Então, mano PCzinho em game Eu falo pra vocês, rapaziada Se vocês tiverem uma oportunidade De pegar um PCzinho melhor Vocês que gravam vídeo pra caramba aí Pegue, mano Que você vai ver a qualidade Como vai melhorar Você vai ver como que O desempenho, mano É tudo assim Pra você produzir vídeo rapidamente Eu, cara Tô conseguindo editar Três, quatro vídeos assim Em questão de duas horas Até menos de duas horas Tô conseguindo editar esses vídeos Por causa do desempenho do computador Porque no meu notebook Antes eu tinha que renderizar Renderizar o vídeo Aí depois Eu tinha que editar o vídeo Depois renderizar de novo, cara Então isso aí demorava Cada vídeo aí demorava Uma hora e pouco Pra sair tudo completo Renderização e edição e tudo E agora não O computador que eu tô lá Eu pego o vídeo da GoPro Já jogo no computador Ele não trava nada Eu não preciso renderizar Edito Depois renderizo uma vez só E mando pro canal, mano Então tá ajudando bastante E é isso aí, rapaziada A gente tá indo pra casa Já já a gente volta aí Demorou? Pra ver o tamanho da rabiola Se é, tá menos cinco metros E é isso aí, men Rapaziada Acabamos de chegar aqui em casa E mano Tamo aqui com a rabiolinha Eu vou ver Se ela é cinco metros mesmo Não sei se é cinco metros não, rapaziada Deixa eu colocar Vamos ver se ela é cinco metros mesmo Deixa eu rasgar uma aqui Só pra ver o tamanho Mas parece que é sim, rapaziada Ela é um rolo Tá enrolada aqui É cinco metros sim Certeza, mano Olha o tamanho do rolo Isso aqui Na época de pipa Quando eu cortava A gente via bastante isso aqui Vindo no céu, né, mano E a gente tentava parar Aquele bolinho de rabiola E quando eu ia pegar na linha Abria aquele dez metros de rabiola Então é isso aí, rapaziada A gente vai Tá indo lá soltar, mano E a gente vai gravar um vídeo aí pra vocês E cara Mano, só peço pra vocês fortalecer demais A nossa caminhada no YouTube Isso aí fortalece demais, mano A gente ia continuar os vídeos E olha aí, mano Vamos descer aqui do carro aqui Pra mostrar melhor pra vocês Olha aí, rapaziada As pipas Essa daqui é uma raia Ela não é tão grande Mas pra soltar Eu acho que, mano Vem braba Esse daqui é um Maranhão, mano Que a gente pegou Em cima da casa Olha o tamanho disso aqui, velho Olha o tamanho Perto dessa pipa aqui, ó Perto dessa raia Daqui dá duas, velho Quase Depois tem essas uzona aqui, ó Que eu curto soltar pipa assim, rapaziada Assim me chama atenção Pra caramba Aí compramos dois carretéis de linha As rabiola E é isso aí, velho Tamo aí com o polão brabo E, rapaziada Se liga, mano Pra quem não viu ainda, mano Os vídeos Da máscara negra Do meu carro O dia que eu fui buscar ele Na funilaria, mano Meu carro novo Rapaziada Peço pra vocês que vai nos links lá No meu canal, mano Que eu postei tudo pra vocês Que os vídeos tá pesado, mano É isso aí, rapaziada A poleira tá o brabo Olha a visão das pipas aqui dentro Isso é louco, pai Então é isso aí, rapaziada Vai vir vídeo novo E, mano Vai vir vídeo novo Vai vir vídeo novo na área Então, rapaziada Fortalece demais A nossa caminhada Vamos estralando Será que vai ter uma meta de 500? Lá, cara Eu vou estar indo no lugar Hoje, rapaziada Pra fazer umas coisas aqui no carro Com essas pipas Que vocês vão saber Logo, logo, mano Vai vir muita novidade Que é isso aí, mano Tamo junto É nóis E fui mesmo Tchau, tchau 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 E aí